olha que doideira dois de uma vez, isso eu nunca tinha visto eles já são raríssimos eles já são raríssimos, imagina dois agora cadê o cara que eu estou invadindo eu tenho que atrair esse cara pra cá de alguma forma eu tenho que atrair esse cara pra cá eu tenho que atrair esse cara pra cá eu tenho que atrair esse cara pra cá tudo da puta será que esse cara deve vir comigo até lá vamos lá cara, por favor cara, por favor, deixa um presente pra você um, dois de ser aqui um, dois de ser aqui Vamos lá agora, me segue, por favor Vamos Aê, valeu, cara Ele tá vindo Não, 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 peraí Ah, não, não bugue e cai daí não, por favor Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Cara, que foda, eu consegui, cara Ataque, hein Criaturinhas Porra, você tá mesmo, hein Caraca, jump, ataque Jump, ataque E a Superclaw A Superclaw Oh, 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 oh Chau, oh, 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 oh Ah, 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 ah A Argentina